Fala galera, tudo beleza? O Exeteros aqui e hoje vamos continuar com a nossa série de Marvelous. Então bora lá porque eu tenho algumas coisinhas pra fazer, né? Que como no nosso último vídeo a Gina foi sequestrada, a professora Gina foi sequestrada pelos piratas e agora a gente tem que ir em direção ao resgate dela. Mas enfim, eu acho que estou indo pro lado errado. Vamos para o lado certo aqui. O que realmente importa. Se eu não me engano, eu tenho que vir por aqui. Minha galerinha vai ficando pra trás, mas rapidamente eles voltam. Então não tem problema. Aqui está o local onde eu tenho que vir. Vamos falar pra esse carinha que está amarrado. Serita Gina está com problemas. O que? Você já sabe? Eles estão prendendo ela como refém? Eles podem ser pequeninos, mas eles parecem bastante sérios. Eles arrebentaram com esse portão e foram para o vale. O que vocês estão esperando? Rápido me desamarre. Esses caras jogaram a chave no lago e fugiram. Rápido encontre. Se você não encontrar logo, os peixes podem comer. Então ok. Então eu preciso da chave pra desatar o goleiro Jim. Que foi preso. Bom, normalmente ele estaria nesse lago, né? E como ele disse que um peixe poderia ter comido, realmente aconteceu isso. E eu tenho que saber qual foi o peixe que comeu. Eu posso jurar que é aquele gordinho ali, que está passando ali. Peraí, deixa eu ver se eu consigo alcançar ele. O pior é que todo mundo é igual agora. Vou jogar aqui. Vamos ver se morde a isca. Ó, veio um. Vamos falar com ele. Ah, um peixe fresco foi pego. Não se preocupe comigo, eu posso voltar para o lago sozinho. Ok. Não é esse. Vamos ver se é esse carinha aqui. Ops. Perdi a isca. Vamos esperar mais outro peixe vir. O peixe é difícil, hein? Porque eu não sei qual é qual aqui. Olha, um peixe fresco. Não se preocupe comigo. Ah, também não é esse. Quem vai ser então? Ah, você que pegou. Você pegou uma chave. Ah, então estava com esse peixe. Parece um pouco... Cheira um pouco a peixe. Ele ficou ali bugado, ali no cantinho. Nossa. Mas tudo bem. Vamos chamar lá o... O Deon. Vamos lá, rapaziada. Os peixes vão voltar sozinhos para o lago, então eu não preciso. Me preocupar com eles. O que há de errado com você? Rápido e tire essas correntes. Ok, ele repetiu a mesma frase. Ele simplesmente tem que usar a chave que foi pega pelo... Jack. Só destravar o cadeado aqui. Tudo certo, abriu. Muito obrigado, Sonic Team. Me desculpe por eu ser um burro, sei lá, um bobão. De agora em diante, eu juro que eu vou me tornar um novo cara. Só que não. Vocês bobões não estão planejando ir para... Atrás da senhora da Dina, não é? Vocês nunca estiveram numa luta? Você provavelmente nem sabe que você pode usar o botão L. para mostrar o seu... A sua saúde. Não é? O seu... Se a sua saúde cair para zero, a game houve, cara. Apenas espere a polícia chegar. A vida não é igual a videogame, você sabe, né? Até depois. Ok. E ele me deu ali uma lição de moral, mas eu vou ignorar. Ok, o que acontece? Aqui tem um precipício. E nele eu vou cair em algum buraco. Dã. Eu nem sei que buraco vai me levar ele. Mas eu vou pular por cima. Ou talvez eu só perca a vida se eu cair ali. E aqui é o seguinte. Tem um buraco aqui em falso. E eu caí aqui de propósito. Para poder pegar... A corda. Eu preciso dessa corda. Essa caverna... Eu já passei por aqui já antes. Quando eu encontrei o Ink. Um ataquinho, lembra? Beleza. Eu vou pular por aqui. E vamos continuar seguindo. Eu vou deixar minha galerinha ali descansando. Porque sim, né? Vamos pular para cá. Opa, quase que eu não alcanço. No momento que esse passampar... Ele parte de uma árvore para outra, eu posso falar com ele. Oh, não. Você me encontrou... Eu não sei de nada. Como o fato de que existe uma Lucky Rock escondida em uma árvore perto das escadas. Não, eu não sei nada disso. Se você correr e dar uma batida naquela árvore à esquerda... A Lucky Rock poderá cair. Mas eu não sei nada sobre isso. É verdade. Eu não sei. Acredita em mim. Tá, cara. Eu acredito. Só que não. Beleza. Então, eu preciso remover essa pedra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Jack aqui. Vou colocar o Alkitalk. Vou chamar aqui o Dion. Ou o Gordinho lá, que é o Max. E vou controlar somente eles dois. E como eles não podem pular, eu vou ter que dar a volta. Ok. Ô, Gordinho, não fica para trás, não. Eu vou te deixar aí. Ok. Vamos lá. Aí eu posiciono o Dion nesse lado. E o Gordinho nesse lado. Max. Eu tenho que parar de chamar ele de Gordinho. Uma pedra suspeita. Eu acho que poderíamos levantar ela se trabalhamos juntos. Se levantarmos de ambos os lados dessa pedra, talvez poderíamos mover ela. É claro. Ok. Vamos confundir nas nossas forças. Vamos apertar o ar fortemente aqui. Ou rapidamente. Ok. A pedra sumiu. E vamos trocar aqui para o Dion. Só que ele é o mais rapidinho, né? Ok. Ali em cima tem uma... Ah, sim. O pássaro disse que... Tinha uma Lucky Rock nessa pedra. Nessa árvore. Ó. Ok. Tem 27. Ok. Aquela pedra eu ainda não posso levantar. Então eu vou deixar ela ali por enquanto. Aham. Então tem um buraquinho aqui. E o que eu vou fazer? Um deles vai ter que cair lá. Mas agora eu não me engano se é nesse ou no outro que eu posso cair. Vou cair nesse. Aham. Caí no buraco certo. E eu consegui. Uma Lucky Rock. Então conseguimos pegar essa Lucky Rock daqui. Vamos dar o fora. Aliás, eu posso ir correndo, né? Já que essa corridinha do Dion é o mais fácil de controlar que aquela corridinha que o Link dá no... A Link tá de peste. Você pode correr na diagonal aqui e tudo mais. E virar quando você quiser. Isso é ótimo. Ok. Vamos lá. É, Jack. Vou colocar as botinhas. E... Ah, é. Só o Jack que pode pular. Aí eu empurro essas pedras. Para que o pessoal possa passar. Já já vou chamar ele. Vamos empurrar. Ok. Vamos lá, meninudinho. Aqui temos um... Umas placas. O que são essas placas? Talvez poderemos amarrá-los com algum tipo de corda. E eu tenho essa corda. O Jack tem, na verdade. Vamos usar uma corda para amarrar aí essas tabas. E fazer... Um item. Ou melhor dizendo. Uma parte do cenário. E esse cara trabalha bem. Você fez uma escada. Ih, que escada ficou bonita, hein. Gostei. Se precisar fazer uma escada. Já sei quem contratar. Vem, galera. Aqui tem uns tomates. Eles recuperam vida. Só que como minha vida não está cheia, então... Não vou tomar dano, né. Não vou pegar elas, aliás. Burro. Alguma coisa está escrita na placa. E diz... É perigo à frente. Você vai ficar machucado. O que podemos fazer? É, fazer o quê? Vamos entrar. E realmente... Aqui a gente pode se machucar. Porque tem uns pássaros... Bem malvados aqui que machucam a gente. Olha, tem um baú aqui. Baú de tesouro. Está trancado. Ok. Vamos chamar o Jack que tem a chave azul. E vamos abrir para ver o que tem dentro. Temos uma Lucky Rocky. Ok. Vem a galera. A galerinha para depois que eu interajo com o baú. Opa. Levei um dano aqui, hein. O Jack perdeu um pouco de life ali. Como vocês podem ver. O baú está trancado. Blá, blá, blá. Vamos trocar para o Dean. E pegar um item que eu vou usar muito nesse jogo. Que são as luvas de baseball e a bolinha de baseball. Ah, para que diabos vai servir isso? Simplesmente eu... Essa é uma arma de ataque. E agora o combate começa. Por enquanto ele vai ser bem simples. Nessa primeira parte. Então se esses bichinhos entrarem no meu caminho. Eu posso simplesmente bater neles com a bolinha. Aux. Isso dói. Aux. Sai. Aqui tem uma caixinha verde. Vamos ver o que temos aqui. Chave verde. Abriu. E vamos conseguir pegar o... O Lucky Rock. Ok, vamos chamar o Dean. Porque ele é o único que pode lutar aqui agora. Como é que eu vou fugir? Eu não vou lutar com esses caras não. Nem sou louco. Eles passam muito rápido. E agora temos um macaquinho que não deixa eu passar aqui. Parece um Wink, não é? Vamos falar com ele. Pare. Não vá à frente. É perigoso passar por aqui. Vai para casa. Saia. Aí você pode interagir com ele. Pare com isso. Por favor, pare. Qualquer lugar, mas não nas minhas orelhas. Cara, e no seu nariz? Aperte. Ai, para que foi isso? Mas esse é só um fator de brincadeira. Ele não vai deixar a gente passar, a não ser que eu bata ele com a bola de beisebol. E eu viro ele ao contrário. E ele fala a mesma coisa. Só que ele tem uma coisa muito estranha atrás. Um zíper? E eu posso ir abrindo. Para cima ou para baixo, como eu quiser. Aí eu abro aqui. Descubro que ele é um pirata. Não, não pode ser, não. Eu vou deixar você viver para ver um próximo dia. Lembre disso. Tá, o piratinha fugiu. Mas eu sou o dobro do tamanho dele. Isso o Dion, que é o menorzinho do time. Agora é o seguinte. Alguém tem que levantar essa pedra. Mas antes... Mas antes eu vou pegar o Dion aqui. E vou usar a bota de correr. Porque aquele piratinha, ele está com aquela esventoinha de avião. Que empurra a minha galerinha lá embaixo. Então só o Dion pode passar aqui. Aí eu jogo a bolinha e ele sai voando. Ok, agora a gente precisa levantar a pedra. E para fazer isso, eu preciso colocar eles assim. Eu acho que assim funciona. Uma pedra suspeita. Eu acho que poderemos trabalhar juntos se... Dois estiverem no lado. Um no topo ou no fundo. Que é mais embaixo. Vamos usar o teamwork aqui. Também funciona. Vamos levantar essa pedra. Caso a gente caia, a gente pode levantar e sair por aqui. Na verdade é mais fácil você fazer isso primeiro. Porque se por acaso aquele pirata te derrubar aqui. Com aquele vento. Você tinha que fazer uma volta de novo. Mas como eu já passei rapidamente, é fácil. Não tem problema. Essas plantinhas, elas podem ser chutadas. Mas por algum motivo, não tem como você... É... Não sai nada delas. Deixa eu chutar para ver se acontece alguma coisa. Não acontece nada. Ok, vamos chamar o Dion aqui e vamos continuar prosseguindo. Olha, tem um cachorro ali. E aqui tem uma coisinha. Algo está escrito no chão. SOS. É um pedido de SOS. Alguém está pedindo pro socorro. E tem tipo umas pegadinhas aqui. Há pequenas pegadinhas... É... É... Indo em direção para o tronco de árvore. Eu fico imaginando se tem alguma coisa na base da árvore. Há, não tem nada ali. Aí eu vou jogar uma bolinha no cachorro. E ele vai embora. De repente aparece uma coisinha aqui se mexendo. Vamos falar. Há, alguma coisinha apareceu. Uma coisa está movendo nas raízes da árvore. Vamos mexer aqui com ela. Há... Eu estava pra ser comida. Muito obrigada, gigantes. Se ficar aqui mais algum outro dia, o cachorro poderia ter me comido. Então, meu presente é ir andando com vocês. Eu quero andar com esse gordinho aí. Tá, né? Então, mais ou menos eu só ver essa pessoa pequenininha aí. Essa menininha pequena. Pequenininha. Eu vou falar com ela. Ei, aí, gordinho. Eu gosto de garotinhos fortinhos. Isso vai ser provavelmente uma longa jornada. Vamos ser amigas. Olha, a pequena menininha se tornou amiga. Ela pode nos ajudar em lugares onde é muito pequeno para nós. Ela parece ser um pouquinho mandana. Olha, consegui apetar o Polly, amiguininha. E agora temos uns cachorros aqui. E eu vou bater neles. Não estou nem aí. Porque eu fiquei cercado. Os piratas colocaram os cachorros aqui. Opa! Está todo mundo me seguindo aqui. Vou bater neles de longe. Olha, estou vendo uma Lucky Rock dali. Será que eu consigo pescar ela? Vamos ver. Agora que eu consigo me livrar dos cachorrinhos. Eu posso pescar esse daqui. Ah, claro que posso. Beleza. Tem mais alguma Lucky Rock para eu pegar? Foi certinho em cima. Ok. Vamos chamar o pessoal. O que está escrito aqui? É uma placa. Parece o mapa dessa ilha. O fundo do lago é o nosso acampamento. E a ilha é maior do que eu pensei. Aí tem um mapa da ilha. Bem bonitinho até, mas... Ele é só para você não ficar perdido mesmo. E agora vem uma parte... Olha só aquela pedra lá. Ele vai lá para aquele rio lá na entrada. E eu não vou querer ir lá agora não. Para pegar uma Lucky Rock. E depois eu posso conseguir muito mais. E temos esse... Meu Deus do céu. Esse puzzle capeta. Vamos falar com ele aqui. É, que robô estranho está esguichando água. Ok. Eu sou um robô gentil que rega as plantas, né? Eu rego as plantas secas, mas... Sem um controle remoto eu sou apenas um robô. Não é óbvio. E com o controle remoto você vai continuar sendo robô. Agora é o seguinte. Eu tenho oito comandos para dar para o robô. E eu vou ter que mandar ele a fazer aqui a direção. Uma direção para a qual ele... Molha as plantinhas. E é muito difícil esse puzzle. Eu fiquei um mó tempão aqui. E eu já esqueci a solução dele. Mas eu vou fazer aqui e se eu demorar muito eu... A gente dá um jeito, né? A gente faz aquele corte maroto. Então, bora lá. Três para baixo. Três para a esquerda. E dois para cima. Eu acho que isso vai funcionar. Um. Dois. Três. Aí vai lá. Um. Dois. Três. Um. Dois. Para cima, né? Aí ele esguicha a água e molha a plantinha. E ela vira uma Lucky Rock. E eu vou lá pegar ela. Porque a parte... Caraca, ele vai me molhar. Não aconteceu nada. Ok. O que eu tenho que fazer é molhar aquela plantinha ali. Como vocês podem ver. Eu posso até molhar essa. Mas o que importa é aquela lá. E o que eu tenho que fazer? Eu vou contar quantos quadradinhos vai dar mais ou menos. Até ele chegar nesse ponto aqui. Então, provavelmente eu vou fazer um corte. Até que eu descubra a combinação certa. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Seis. Sete. Um. Dois. Quatro. 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 Então, eu acho... Que vai ser mais ou menos assim. Primeiro, eu controlo o robô. Ele tá falando tudo de novo ali. Vamos ao controle remoto. Um pra direita. Um, dois, três, para baixo. Eu espero que isso funcione. E o resto tudo pra... A esquerda. Vamos lá, robôzinho. Vamos fazer o seu trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí. Uou. Uma folha gigante fez uma ponte. Virou uma ponte, no caso. Talvez, é... Demos água demais pra ele. Então, agora a minha galerinha pode passar, né? Eu posso simplesmente ignorar esse robô, porque... Aquela plantinha ali, ela vai me dar um Lucky Rock. Mas eu não quero fazer esse puzzle. Ah, mas... Droga. Eu vou ter que fazer. Então, pessoal. Eu descobri aqui. Pra fazer dar certo, eu vou colocar... Daqui. Eu vou colocar um pra cima. Um pra direita. Um pra esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. E direita. Beleza? Só ficar alternando, que ele vai conseguir atirar lá naquela plantinha, onde tem uma Lucky Rock. E agora é só a gente esperar esse robô lento fazer o seu trabalho. Vamos lá, rapaz. E... Voilá! Encontrei uma Lucky Rock. E pra pegar ela, é só pegar o... A minha vara de pescar. Yeah! Consegui um total de 34. Agora eu consegui resolver todo o puzzle desse robô maldito. Porque foi difícil, hein? E agora nós temos outros caminhos para seguir. Olha, temos um tronquinho aqui, que eu não posso interagir agora. Tem outro aqui. Olha, um pet. Que é um pirata. Ele entrou aqui. E só, e somente só, o Dion pode passar por aqui. Porque ele é o menorzinho da equipe. Mas também existem outros caminhos que a gente pode entrar. Que é nessa caverna aqui, que eu nem lembro. Ah, sim. Aqui é um tronquinho que vai me levar lá pro começo da ilha. Então, eu vou ignorar isso aqui por agora. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Olha, tem uma Lucky Rock. A gente tem um total de 35 Lucky Rocks. Demos uma volta aqui, desnecessária. Temos um outro cano ali. E se eu entrar nesse cano, eu vou sair lá perto do navio, onde não tem água. Que eu encontrei lá os tesouros. Então é isso aí. Eu vou levantar essa pedra aqui com a galera. Vamos lá, vamos levantar, galera. Todo mundo junto. Uma Lucky Rock. O por que eu tô fazendo isso logo agora? É porque se eu não pegar essas coisas antes, eu não vou conseguir pegar depois. Pelo menos é isso que eu acho. Então vamos logo levantar todas essas pedras. Pra poder então a gente ficar mais aliviado. Vamos lá, vamos levantar a pedra. Voilá. E é isso aí. A pedra sumiu. Vamos lá pegar pra cá. E outra aqui. Não precisa estar perfeitamente alinhado, mas... Assim vai, né? Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui debaixo. Vamos ver. Ele tem uma Lucky Rock. É isso aí. Consegui um total de 37. Eu tenho bastante Lucky Rocks agora. Opa, pera aí. A galinha tá ignorando meus comandos. Vamos ver. Você vem pra cá. E você pode ficar aqui. Vamos levantar então. Uau. Tá pesado. Ok. Consegui levantar aqui a rocha. E... Não tem nada aqui, né? Então vamos andar fora daqui. Eu acho que eu já perdi tempo demais aqui. E eu acho que esse gameplay já tá até se estendendo um pouquinho. Aliás, esse gameplay... O que será que vai me levar aqui? Ah... Ah, sim. Isso vai me levar pra debaixo de um rio. Mas acredito que se quiser aqui, não tem exatamente nada. Então eu vou voltar. E ok. Ah, sim. Só o Dion pode entrar nesse buraquinho, né? Então o que que eu vou fazer? Vamos passar por aqui. Temos algumas coisas. E temos um baú ali. E eu fui capturado. Ahá! Nós pegamos um. Nossa armadilha funcionou. Ok. E agora... Vai ter um minigame aqui, que parece, se não me engano. Eu tenho que falar com os pets. Nós somos piratas. É... Os irmãos pets. Você é muito patético por ter caído na nossa armadilha. Você quer sair? Então você tem que saber a nossa... O nosso relacionamento... Nosso relacionamento da idade. Na ordem. Você quer ouvir? Eu vou explicar. O mais velho é o da esquerda do mais jovem. O mais jovem é o da direita do mediano. E o mediano é o da esquerda do mais jovem. Nossa! Se você descobrir, vá do mais velho e apenas aponte em ordem. Vai ser mais ou menos assim. Eu vou ter que pegar quem é o mais velho e quem é o mais novo. Só que agora eu não lembro. Eu esqueci já o puzzle. Eu só nos operar... Ah! Eu vou ter que refazer de novo a fala. Porque eu saí da janelinha. Que sacanagem. Ok. Vamos fazer tudo de novo. Pô! Poderia ter aproveitado para ler de novo, né? Burro. Ok. Vamos ver isso aqui. Você é o mais velho. Você tem certeza disso? Eu venho com esse. Você é o segundo irmão. Você tem certeza disso? E você é o terceiro irmão? Nem mais perto. Você nem tentou direito. O mais velho é o da esquerda do mais jovem. E o jovem é o mais... Está à direita do mais... Do meio... Do mediano. É mais ou menos... Eu não entendi direito esse puzzle dele. Mas é basicamente... Esse é o mais jovem, se eu não me engano. E se eu pegar esse... Cara, eu nem sei, cara. Eu vou testar... Vou chutar aqui. Porque eu esqueci como é que se resolve esse puzzle. É sério. É uma jogada de... Ah! Como você descobriu? Legal! Uma promessa é uma promessa. Cara, nós somos piratas. Nós não vamos deixar vocês sair a não ser... Se você... É... Não deu essas coisas. Sem chance. Então você pode apodrecer aí. Se você me dá os... É... O tesouro, ela vive. O que vai ser? Ok. Droga, você vai pagar por isso? Aí chegou a macacada. Olha o... O Inky com... Com uns lequezinhos lá. Japoneses. Legal. Não caia nas mentiras dele. Fique mais próximo de seus amigos. Tchau, tchau. Ok. Vamos ver o que tem dentro desse baú. Pra fechar o vídeo, vamos ver o que tem dentro dele. E... Um martelo. Conseguiu o martelo. É... Esmague as coisas com o botão B. Ou seja, eu posso pegar isso e simplesmente bater nessas coisinhas aqui, ó. Como eu fiz agora, beleza? Então é isso, pessoal. Eu acho que esse vídeo de gameplay se estendeu bastante. E no próximo vídeo a gente continua aí essa série maravilhosa de Marvelous. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva. Um grande abraço pra todos vocês, até a próxima e sayonara.